E assim formaram os maiores do CDA Eu até hoje não fiz um roleplay com um Coringa, né, véi? Eu evito fazer pra não ter treta, tá ligado? Puta, porque eu acho, eu ainda acho no fundo, no fundo, que ele não gosta muito de mim, não Não, nem conversava com o Gab fora do RP, mano Eu achava esse cara meu inimigo, eu falava assim Mano, esse cara não gosta de mim, pô Ele não gosta de mim Uma das palavras que eu tenho pra falar pro Gab É que, mais uma vez, a vida provando aí que nunca vai ser só um jogo Que, dali de dentro, eu criei uma amizade absurda com o cara Porque a gente se conheceu Aprendi muito com você Então, mano, seja bem-vindo oficialmente a Laude Salve, chato Ai, tomar no cu Não gosto de falar não, seus filhos da puta Jonathan, obrigado pelo recebo de oito meses, mano Ficha e deck, obrigado pelo recebo de quatro meses Isso aqui é loucura mesmo, né, véi? A vida é uma loucura, né, véi? A vida é uma loucura, véi Ai Eu sou o cara emotivo, mano Mano, eu não presto pra essas paradas, não Eu sou muito, tipo assim Eu sou muito chorão, véi, com as paradas, mano Eu sou muito, tipo assim